Essa é uma gravação da Deus Primeiro para você, as pessoas que são líderes na igreja, aquelas que estão ligadas ao nosso ministério, ou aquela que quer realmente conhecer um pouco mais das coisas do Pai e como nós fazemos aqui. Nós vamos falar sobre as prioridades do Reino dos Céus e as organizações humanas. A razão pela qual eu quero falar sobre esse ponto central é que aqui, em Deus Primeiro, nós buscamos o valor do Reino muito mais do que buscarmos o valor de uma organização. Se você olhar para a maioria das organizações, livros que foram escritos, que ensinam você a fazer, a crescer a sua organização, nós não agimos assim porque sabemos que muito do que se faz hoje é contraprodutivo, não ajuda o crescimento da organização do Reino de Deus, por causa da necessidade humana de auto-preservação, auto-crescimento. As igrejas também querem fazer da mesma forma. É claro, as necessidades existem de crescer, de manter uma certa estrutura, mas aquilo que nós temos olhado no Reino dos Céus é que as prioridades humanas não têm a ver com o Reino dos Céus. A busca da auto-preservação dessas coisas, nós não vemos isso em Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Ele não veio com a intenção de auto-preservar, chegar ao topo e dominar. A prioridade de Jesus foi vir, descer, servir, se humilhar e uma humilhação que o levou até a cruz. Veja João Batista, quando começou a pregar e ensinar o Reino dos Céus. Ele falou, João nos mostrou que nós precisamos diminuir enquanto Ele cresce. Cresce. Então, João mesmo reconheceu que aquele mover do avivamento que Deus estava gerando, ele entrou naquilo ali e se prostrou e permitiu que aquilo acontecesse na sua própria vida. E isso não acontece nas organizações humanas. Quando nós olhamos para as estruturas de muitas igrejas, organizações humanas, elas são transferidas para as igrejas, infelizmente. E o que queremos ver ou temos visto, o que temos visto é que as organizações humanas, elas parecem que elas se tornam ameaçadas pela vontade do sucesso. Agora, ao meu ver, nós temos que buscar, aprendendo a própria história. Martin Luther King, quando ele se levantou no mover de revelação, os maiores inimigos dele, quem foi? Foram os próprios líderes da igreja católica. Agora, nós vemos isso através da história, nós vemos que muitas vezes isso aconteceu vez após vezes. Você se lembra da história, quando fala dos huguenotes franceses, eles tinham toda aquela revelação dos céus, de viver uma vida em santidade, uma vida no Espírito. E o que aconteceu com eles? Os rios se encheram de sangue, mortos. Eles foram assassinados por causa de um mover de Deus e dos seus opositores. Na Idade Média, você também vê isso acontecendo com os líderes cristãos que se levantavam para um novo mover de Deus. Recentemente, em 1906, na Rua Azusa, na Califórnia, houve um mover do Espírito tão forte. Mas quem foram os maiores opositores? As próprias igrejas tradicionais. Sabe, muitas vezes, as pessoas que têm revelações do Senhor de um mover maior na sua época, quando se levanta outro, parece que eles se tornam opositores da própria igreja. Então, as pessoas vêm com todas as suas teologias, buscando satisfazer os seus próprios interesses, numa exegese incorreta diante das Escrituras de Jesus, o que a maioria das pessoas, até os dias de hoje, por exemplo, falaram em línguas. Parece que foi do tempo dos apóstolos e não se deveria falar em línguas hoje, quando você ouve falar disso no movimento da Rua Azusa. Se, naquela época, aceitasse o novo mover de Deus, as igrejas não seriam divididas e aquele mover se espalharia para todas as ações que sempre foi o desejo do Senhor. Nós precisamos abraçar, aprender a abraçar a revelação do Senhor, aquela que está fundamentada na Palavra de Deus. O que acontece é que, quando o reino do céu chega, quem não estiver se movendo no mesmo nível do reino vai perder a confiança e vai se mover segundo aquilo que as organizações humanas e as suas estruturas têm a dizer. Veja, nos dias de Jesus, aqueles que estavam mais avivados eram os próprios fariseus. Os fariseus criam na ressurreição, não eram nem como os saduceus, que não criam nem na ressurreição de Cristo. Os fariseus estavam esperando sobrenaturalmente a vinda do Messias, zelavam pela Palavra. Daí o que acontece? Jesus chega e os próprios fariseus se levantaram contra Ele e levaram Jesus até a morte e morte de cruz. Isso acontece hoje dentro da igreja. Quando Deus começa a fazer coisas novas, as maiores oposições, os opositores vêm dos próprios círculos religiosos, muitas vezes dos nossos próprios amigos, dentro das próprias igrejas. E isso nós não queremos ver dentro da Deus primeiro. O que Deus está fazendo aqui, nós oramos para que você entenda que é a revelação do Senhor, porque nós buscamos andar na revelação do reino. É claro que nós queremos ver a igreja crescendo, mas a prioridade minha, assim como dos pastores, não é de fazer isso aqui, virar um grande ministério, criar-se uma estrutura estrondosa ao redor delas, fazer disso aqui uma grande caixa cheia de pessoas, nada disso. Nós queremos fazer a diferença que o reino do Senhor faz na Terra. E para isso nós precisamos diminuir e permitir que o Senhor cresça em nós. Para que isso afete aquilo que nós vamos fazer. Para que isso crie, então, essa alavanca do poder de Deus através da nossa vida. O que nós queremos dizer é que você está livre para estar aqui ou não, para sentar aqui ou não, mas colocando os seus pés aqui, eu oro para que você crie e gere em você, e seja gerada em você uma responsabilidade. O nome Deus primeiro é porque nós o colocamos em primeiro lugar. Ele tem que estar antes de tudo, e nessa semente que nós plantamos aqui na cidade, no seu coração, no coração das famílias, é para que elas sejam enviadas onde quer que o Senhor as leve. Você vai ser enviado para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu lar, para onde Deus colocar você, e ali plantar e gerar essa semente. Você é essa árvore que vai permitir que os seus ramos cresçam, que os seus frutos sejam espalhados e frutos que permaneçam. É claro, nem todas as árvores poderão ser plantadas, e nós esperamos que todas cresçam aqui dentro. Agora, as sementes estão sendo colocadas em você, para que essas sementes sejam espalhadas. Nós temos hoje sementes espalhadas em Tocuruí, nós temos as sementes espalhadas em Miami, nós temos as sementes espalhadas em São Paulo, em Osasco, em Imbiúna, nós temos as sementes espalhadas ao redor de Barueri e Santana de Parnaíba, nós temos as sementes onde nós colocamos os nossos pés nas cidades brasileiras. Então, ao contrário de buscarmos fazer uma árvore crescer e ela ficar maravilhosa, nós dizemos sempre às pessoas, nós não fomos chamados para edificar a igreja do Senhor. Jesus mesmo disse, sobre esta rocha, ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, ele disse. Então, nós não fomos chamados para edificar a igreja. É ele quem vai edificar a igreja. Nós fomos chamados para obedecer e para ajudar aqueles que estão chegando, ou aqueles que nós alcançamos, que possam aprender, crescer, desenvolverem-se nessa fé a respeito das coisas de Cristo. E aqui, então, se torna um centro de treinamento, chamado, por acaso, Deus primeiro, porque é o nome que nós colocamos. Agora, as pessoas estão sempre liberadas, livres para fazerem segundo aquilo que Deus coloca no seu coração. Você não foi chamado aqui por causa do seu dinheiro. Você não foi chamado aqui por causa da sua condição financeira. Deus trouxe você aqui. Deus apenas pede que nós entreguemos aquilo que temos recebido dele. A Bíblia diz, Se você adquire um livro, se você adquire um CD aqui na igreja, adquire os produtos que nós, às vezes, distribuímos, amém. Você está colaborando, mas essa não é a nossa intenção principal. Esse não é o nosso foco. Se alguém chega aqui sem dinheiro, e eu faço isso dezenas de vezes, eu entrego o livro na mão da pessoa e a abençoo. Por quê? Ela precisa disso. E não precisa ser quem não tem dinheiro. A pessoa, às vezes, está lotada de dinheiro no seu bolso. Eu semeio para que ela possa ser abençoada. E é esse o entendimento. A semente está sendo plantada. Os seus dízimos não são a nossa fonte de renda. A nossa fonte de renda é a vida que vem do céu, na qual nós vivemos e queremos e buscamos andar. É claro, se Deus fala às pessoas, e Ele tem falado às pessoas de todas as partes desse país, e pessoas fora do Brasil, elas vêm e nos ajudam. Mas isso sempre vai ser entre você e Deus. E eu sei, eu não tenho dúvida que Deus vai levantar sempre as pessoas para trazer o suporte enquanto nós seguirmos ao Senhor. Nós não olhamos para a sua testa e vemos ali um sinal de dólar. Nós não olhamos para você e olhamos para a conta bancária. Nós queremos fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Em muitos lugares onde você pisa por aí, as pessoas olham na sua testa e veem o seu sinal. Ah, essa pessoa pode e essa pessoa não pode. Mas aqui você não tem uma placa na sua testa dizendo você é marcado pela Deus Primeiro e se você sair, você vai ser um rebelde. Nada disso. O que nós olhamos como Igreja Deus Primeiro é para que ela esteja contida, mantida e preservada e cuidada por pessoas que queiram se alimentar. E a sua marca chama-se Jesus Cristo, firmado, implantado no seu coração. Nós não queremos implantar no seu coração nome de pessoa ou nome de organização para que você tenha crescimento, mas com temor para que você não fale. Não. Nós queremos ter o temor de continuar abençoando ao Senhor. Que os nossos livros, que a palavra do Senhor, tudo isso tem sido colocado à disposição das pessoas. Você entra na internet, na Deus Primeiro, e você não paga um centavo para assistir a mensagem. Eu já vi pessoas de outros estados, pessoas de outros lugares que quando eu chego elas apertam a minha mão e vêm pedir para que eu ore por elas dizendo olha, muito obrigado, eu assisti o seu programa na televisão. Muito obrigado, eu tenho assistido o culto ao vivo. Muito obrigado, eu ouvi a sua mensagem gravada. Então, é isso que importa para nós. É que a graça e os ensinamentos que nós temos plantados, semeados nesse lugar sejam facilmente aplicados na vida da pessoa onde quer que ela esteja. Então, de fato, nós não estamos buscando enriquecer a partir disso. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Então, quando nós fazemos a distribuição de algo, ou quando fazemos um seminário aqui e nós cobramos, às vezes até entrar, é apenas para cobrir os custos daquilo que foi semeado na vida das pessoas. As pessoas não dão por a nós porque nós não merecemos. Eu não mereço porque eu sou bonito, eu não mereço porque eu sei mais, ou eu mereço porque eu sou inteligente. As pessoas vão entregar e dar o seu dízimo, as suas ofertas e as suas primícias porque a obra do Senhor merece e porque elas têm alegria no seu coração em fazer isso. Já há algum tempo eu tenho doado a minha vida, o meu tempo, as pessoas, a igreja e onde quer que estejamos. E eu sei que muitas pessoas têm aproveitado isso. Tudo que nós estamos fazendo e queremos fazer apenas é aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Sabe, eu sou apenas um pastor a mais querendo entrar no céu e olho para que você seja um discípulo desse pastor que está procurando entrar no céu. E assim você também busque, pague, entre aspas, pela sua entrada para você merecer o reino de Deus na sua vida. Sabe, já houve um grande pagamento e esse pagamento nós estamos honrando, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não queremos permitir que as instituições humanas, que as organizações humanas nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos com liberdade. Pode ser um conceito radical, pode até colocar algo no seu coração diferente, mas, sabe, é triste que não haja o entendimento do qual a igreja deveria ter, onde ela precisa buscar ser dirigido pelo Senhor, pelo Espírito, com liberdade. Da mesma forma que eu quero seguir a Deus livremente, você também deve seguir ao Senhor livremente. Se você chega para mim e fala, pastor, Deus me chamou para ir para outra igreja. Quem sou eu para duvidar disso? Sabe o que eu vou fazer? Bom, você só me anunciou, eu vou orar e vou te abençoar. Vou te abençoar porque eu também quero crer que Deus fale com você. Agora, a última coisa que eu vou te chamar é de rebelde. O que importa é que você siga a Jesus. Talvez você esteja estar em cada igreja, uma igreja diferente a cada dia. Esse é um problema seu agora, contanto que você esteja conectado. A igreja, nós, na igreja, nós queremos conectar você, dar oportunidade para você de conhecer alguém que tenha liberdade de limpar o seu nariz espiritual. Para dizer assim, ó, limpa aqui porque está sujo. Você precisa ter essa liberdade para que você possa crescer, ter a responsabilidade. E nós vemos isso quando nós estamos juntos a um grupo, onde você tem a liberdade. E essa pessoa tem a liberdade de chamar a sua atenção sem medo de achar que você ficou ofendido. Agora, o que nós precisamos entender é que na Bíblia Sagrada, tudo o que ela nos mostra é que para desenvolver um relacionamento continuado entre os irmãos, sabe? A própria palavra de Deus, ela não fica nos dando muito detalhes sobre isso. Ela disse, olha, onde estiver dois ou mais, ali estarei eu no meio deles. Ponto final. Nós precisamos desenvolver isso entre nós. Buscar, orar, crer, amar, respeitar, entender que você tem cargas diferentes das minhas, prioridades diferentes das minhas, sabe? Não importa onde você vai se reunir, se você só vai se reunir nos restaurantes, tudo bem, engorde-se a si mesmo. Mas aprenda a palavra de Deus com os seus irmãos. Você precisa, de alguma forma, ter um relacionamento. E o seu relacionamento não é justificado, nem é justificável, apenas aos domingos pela manhã, quando você resolve vir. Quando você escolhe que você precisa estar aqui. Nós buscamos, então, a liberdade em Cristo, mas nós queremos que isso seja acompanhado de responsabilidade. Tantas vezes nós somos orientados que, ah, essa é a nossa igreja, é tudo o que temos que fazer, e tudo vai acontecer aqui. Não. O nosso entendimento não é esse. Nós apenas nos aproveitamos da instituição, de forma simplificada, para ensinar. Agora, claro, você precisa desejar ser treinado. Você não vai ser um diácono eternamente. Não é esse o nosso desejo. Nosso desejo é que você cresça, seja melhor do que nós, seja maior do que nós, mas não para ser um grande ditador da palavra de Deus, mas que você seja também um semeador. Ore pelos doentes, ressuscite os mortos, levante o caído, trabalhe com as viúvas, trabalhe com os órfãos. Cada pessoa está aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para criar um monte de tarefa, para que você possa estar ligado à igreja, sabe, de forma que você não possa sair. Não é a nossa intenção gerar tarefas para que você apenas fique aqui sem ter que olhar para outros lugares. Isso não é igreja. Isso seria um lugar de muitos rebeldes eventuais. O que eu quero e oro é para que você, que está me ouvindo, você que está, que você crê na palavra, é que a verdade é que a igreja precisa passar por esse tremor, por esse balanço, fazendo com que algumas coisas erradas caiam da nossa árvore. Você não pode permitir que a cultura humana justifique-se por cima da cultura do reino. E o inimigo não vai se importar, sabe, contanto que você esteja dentro de uma caixinha, fechado ali, sem fazer nada. Você diz, ah, mas eu sou crente, eu vou aos domingos na igreja. Ah, eu estou indo nos cultos. O inimigo vai ficar contentíssimo com você, porque você não vai fazer mais nada com isso. Agora, a verdade é que você faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Então, aplique o propósito da palavra onde você estiver, no seu trabalho, na casa, na escola. Tem pessoas que às vezes vão evangelizar em outras cidades e chegam para o pastor, olha, pastor, nós fomos evangelizar naquela cidade, e Deus abençoou, nós ganhamos muitas pessoas para Jesus, e o pastor às vezes vem, tem a cara de pau de falar assim, olha, mas isso não trouxe ninguém para a nossa igreja. Nós não nos importamos onde você esteja, ou onde você esteja pregando essa palavra, contanto que você é ministro. Nós não estamos aqui para encher o nosso reino, o reininho, Deus primeiro. Nós estamos aqui para contribuir com o reino de Deus. Amém? Eu sei que o diabo vai fazer um monte de coisa para que você não pregue o verdadeiro evangelho. Agora, se você descobre as táticas, as estratégias do maligno, você vai se organizar e não vai permitir que o maligno cause problemas dentro da sua casa, na sua própria vida, no seu pensamento, naquilo que você às vezes está argumentando entre os seus irmãos. Nós queremos ver você ativo, ativo como líder de louvor, ou ativo cantando na praça. ativo como pregador no púlpito dentro de uma igreja, ou pregador lá fora, onde as pessoas vão até rir de você. Uma vez que você se torna parte da igreja, não é para você receber uma carteirinha, ou porque você assinou um acordo de aliança com a gente. Você simplesmente faz parte, porque Deus conectou você aqui, para que você pudesse aprender, e a gente ajude a você a limpar o seu nariz, as suas narinas espirituais, se nós podemos colocar assim. Você não está preso a Deus primeiro. Você está preso à graça e o amor que Cristo depositou sobre a sua vida. Por isso, o seu coração tem que estar comprometido com tudo aquilo que Deus está dando a você. A quem você está conectado? Sabe, A igreja começou lá em Jerusalém como uma igreja familiar. As famílias se reuniam e eram ministradas entre si. Elas, então, compartilhavam os princípios de família. A partir dali, foi para Roma. Em Roma, a igreja foi institucionalizada, e dali saiu para a Europa, e na Europa virou religiosidade, tradição, e finalmente foi para os Estados Unidos, onde a igreja se tornou um grande negócio. Veja bem, Deus não intenciona isso. Quando nós olhamos para as estruturas humanas das igrejas, nós muitas vezes cremos que o diabo está fazendo festa com isso. Sabe, não importa se você está em célula, se o movimento não está fundamentado na palavra de Deus, cuidado, porque Jesus, Ele falou, e Ele se reuniu com 12, mas Ele nunca falou para Pedro, para João, para Tiago, agora vai lá e busque os seus próprios 12. Não é assim. Cada um de nós precisa sim ter um grupo de pessoas às quais nós prestamos contas, às quais nós mostramos responsabilidade, conversamos e oramos por elas, e ajudamos cada uma dessas pessoas a crescerem. quando você se organiza a uma estrutura onde ela não é mais uma instituição celestial, essa estrutura vai se transformar em uma estrutura humana, e as prioridades, então, serão humanas, e não as prioridades do reino. Então, nós temos que evitar isso para podermos manter a simplicidade. Aqui na Deus Primeiro, nós buscamos manter a simplicidade nas coisas que nós fazemos. Não é uma grande estrutura. Você não vê gente aqui entrando e saindo todas as horas, todos os momentos. Se alguém me pergunta, como você faz para se associar? A Deus Primeiro, eu falo, vem, senta aqui. Ah, mas como eu faço para sair? Você se levanta e vai embora. Por quê? Nós não estamos aqui para fechar você, prender você, amordaçar você dentro de uma estrutura humana. Mas sim, queremos que você se envolva na organização do reino, saindo da caixa. Sabe, alguns anos atrás, eu me lembro que a mensagem, a grande novidade, dizia a igreja não é formada pelos prédios onde nós nos reunimos. Muito verdade. Só que durante os anos, ainda com esse entendimento, as pessoas se prenderam às estruturas, às organizações humanas que iriam atingir lá fora. Agora, igreja não é estrutura humana, não é estrutura organizacional. A igreja não busca o interesse de ter um grande negócio empresarial ali, ou não. Estrutura do reino ou estrutura humana, elas são diferentes. A estrutura humana, ela pode ser controlada pelo inferno e pelo governo humano. O que eu entendo é que a igreja, na realidade, é a noiva de Cristo. Que a igreja é a família de Deus. E eu sempre me lembro que a igreja chama a igreja de a noiva de Cristo, a família de Cristo. Isso não é organização humana. E não é também o que as igrejas estão apresentando. O que nós precisamos, é claro, de algum tipo de organização, mas uma estrutura básica. Algo que mantenha a igreja simples e liberta de estar presa às organizações eclesiásticas, de tal forma que você fique tão preso à teologia da sua organização e você não pode mais viver a realidade do propósito que Deus colocou no seu coração. Aqui, na Deus Primeiro, nós não iremos impedir você de seguir aquilo que a palavra de Deus chama você para fazer. Não importa onde você vá, mesmo que não seja para trazer as pessoas para dentro da igreja de Deus Primeiro. Contanto que você cumpra o chamado que Deus já colocou no seu coração através da sua busca, da sua responsabilidade e do seu comprometimento. Por isso, nós precisamos cumprir com responsabilidade essa estruturação básica da igreja. Nós sempre vamos precisar de alguém para limpar a igreja, para arrumar as cadeiras. Eu faço bastante isso aqui sozinho, muitas vezes alguém, algumas vezes alguém vem e me ajuda, nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar nas finanças, mas isso nunca vai ser a prioridade. Quando o reino de Deus é inserido em nós, nós não vamos nos preocupar com isso. Então, mesmo que você esteja ministrando pessoas que nunca irão pisar aqui por causa da sua obediência ao reino e aos céus, você vai ter favor de Deus, você vai ter um são e você vai receber autoridade porque você agrada ao Senhor e Ele vai trazer o suporte que você necessita. Então, não importa onde ou quem nós precisamos levantar para apoiar o nosso ministério. Quando nós iniciamos esse ministério, nós não tínhamos base para o suporte financeiro. De repente, na mesma semana que nós iniciamos, Deus levantou as pessoas para trazer suporte a nós. Nós não tínhamos a necessidade de buscar o reino de Deus para ter suporte financeiro. Pelo contrário, nós estávamos apenas obedecendo a voz do Senhor para fazer aquilo para o qual Ele nos havia chamado e queríamos fazer com excelência. Então, eu creio que quando nós estamos obedecendo a Deus e os seus mandamentos, aquilo que está expresso nas Escrituras individualmente enquanto nós agradamos e obedecemos ao Senhor, Ele vai nos enviar todo o suporte. Nós não precisaremos de uma grande estrutura. Pelo contrário, quanto menos estrutura, mais livres estaremos para cumprir o chamado do Senhor. A Bíblia diz que aquele que crer no Senhor Jesus poderá fazer maiores obras do que Ele fez. Então, qualquer pessoa que esteja aqui dentro, que está recebendo a palavra do Senhor, que tem um são, que busque com autoridade, que corre atrás do seu propósito, vai ter e tem autoridade para expulsar os demônios, para levantar o caído, para curar o doente. É assim que nós buscamos para ficarmos livres das correntes e estrutura humana. A igreja não é uma estrutura organizacional. A igreja é você, são as pessoas. Você tem que parar de vir à igreja. Opa, falei parar de vir? Sim, parar de vir à igreja, mas você tem que começar a ser a igreja. Quando você vem à igreja, eu quero que você venha sendo a igreja e não apenas vir por vir, porque daí é religiosidade, daí é tradição. Você precisa ser a igreja onde você coloca os seus pés, onde você trabalha, onde você estuda, onde você negocia, onde você é advogado, onde você é professor, onde você é engenheiro. Nós estamos quebrando, derrubando os paradigmas para que a palavra do Senhor possa operar em nós. Deus está levantando novos paradigmas de verdade, novos paradigmas onde as pessoas se tornam pontos centrais para atrair e impactar o coração das pessoas. A partir daí as coisas podem acontecer, não por causa da estrutura, nem por causa do tamanho, mas porque existe ali um grupo de pessoas que está trabalhando e interessada em fazer e cumprir o chamado do Senhor. Assim como aconteceu com a igreja primitiva, os apóstolos saíram do templo para evangelizar todo mundo. O que está acontecendo é que muitas pessoas nas células são sendo instruídas, nunca colocaram seus pés aqui. Eventualmente, se assim elas desejarem, um dia colocarão seus pés aqui. Mas o que é mais importante é que essa pessoa seja alcançada pelo poder do Senhor através da oração de cada um na célula. Então, onde você cresce é dentro da igreja ou na célula ou em casa. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para a coinonia, para ajudar o irmão que está um pouco mais fraco ou para você sendo mais forte ajudar esse irmão a ser trabalhado em Cristo. Existem pessoas que às vezes se forçam, parece que elas estão dando marteladas na sua própria cabeça. Sabe? Aquela pessoa que fica batendo, 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 está sendo desrespeitada, está sendo manipulada, ela se acha entristecida, sempre tem alguma coisa para reclamar, mas continua batendo um martelo na sua cabeça. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, existem instituições boas, igrejas boas, instituições e igrejas ruins. Existem pastores com o coração certo, existem pastores que não têm o coração certo. E você precisa aprender a discernir algumas dessas coisas. Se você está no lugar errado, você precisa discernir isso. não fique batendo com o martelo na sua cabeça. Sabe aquela história? Sabe? Na realidade, as estruturas organizacionais precisam diminuir para que a instituição do reino em você possa crescer. Amém? Então, eu realmente creio que você é parte daquilo que está acontecendo aqui. Você é parte daquilo que desejamos cada vez mais, que é cumprir o propósito de Deus. Estamos preocupados e atentos a Deus em você, não a lista daquelas pessoas que fazem parte da Deus primeiro. O que fazemos é nós colocamos cada culto que fazemos aqui eventualmente na internet. Se você não veio, você vai assistir a mesma mensagem. É claro, você não vai participar do convívio, do cafezinho, da coinonia, do abraço entre os irmãos. mas você vai assistir lá na sua casa. Então, nós fazemos isso livres de qualquer outra coisa. A verdade é que todas as semanas eu recebo e-mails, pessoas que agradecem, que ligam. Olha, obrigado por aquele livro, obrigado pela palavra que eu ouvi através do site da Deus Primeiro. Eu não sei se você recebe essas novas, mas eu recebo. Então, os ensinamentos que temos passado e nos têm deixado felizes é porque nós sabemos que estamos alcançando as pessoas em algum lugar. Nosso objetivo não é uma vez que as pessoas entram na igreja, fecha a porta aí, não deixa mais sair, se ela não ajudar, se ela não pagar o seu dízimo, se não der seus dízimos, todos os meses, dias, todas as vezes que fizeram, nada disso. O que nós queremos é ensiná-las corretamente e que, na palavra do Senhor, saiam livres para cumprir o propósito em suas vidas. Sabe? Eu já ouvi falar de igrejas que o pastor queria vender o prédio. Enquanto ele estava conversando com aquela pessoa, ele falou, olha, se você realmente quer comprar esse prédio, eu entrego para você com as pessoas, eu vendo até as pessoas para você. Eu não sei quanto estava lendo um diácono, quanto estava lendo um ministro de louvor, mais um pastor, sabe? Para mim, esse não é o reino de Deus. existem pessoas que estão dispostas a vender você, a trocar você por aquilo que só o mundo pode oferecer. Mas Deus está num processo de remover esses paradigmas antigos, de fazer um verdadeiro, trazer um verdadeiro tremor na igreja e abrir os caminhos nos quais nós poderemos caminhar. Abra os seus olhos para correr mais. Eu me sinto melhor porque eu tenho visto as pessoas sendo salvas, sendo impactadas nas cidades, nas células. Eu ouço as pessoas contando testemunhos e estão ministrando dentro dos hospitais e as pessoas estão sendo transformadas independentemente das circunstâncias do nosso país e pelo que ele passa. As pessoas estão aceitando o nome de Jesus porque há alguém pregando e ministrando. Bom, por que nós temos tido algum sucesso? Não é porque nós temos uma estrutura grandiosa por trás. Não é pelo número de membros dentro da igreja, mas é porque existem pessoas que estão abertas para fazer aquilo que foi chamada. Então, nós queremos facilitar você para que você possa aumentar nesse relacionamento íntimo com o Senhor. Para que você possa descobrir as prioridades do reino e não viver segundo as prioridades das organizações humanas. Sabe qual é a prioridade número um do reino? É que as pessoas conheçam a Jesus. A prioridade número um do Senhor é, diz ele, que vocês me conheçam. É o que o Senhor fala a você hoje. Que você venha conhecê-lo. Não importa se nós vamos enviar pregações via internet, MP3, MP4, seja o que for, mas que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Que elas leiam a palavra do Senhor. que elas sejam atendidas no coração a respeitarem e ouvirem a voz de Deus em suas vidas. Sabe, nós queremos usar as finanças aqui na Deus Primeiro para abençoar as pessoas, para os negócios do reino, para retirar as pessoas que estão cabisbaixas, levantar as suas cabeças para que elas possam seguir os seus caminhos. Vocês sabem que muitas vezes eu viajo, muitas vezes eu estou ministrando em outro estado e eu recebo em muitos desses lugares ofertas, 500 reais, mil reais e dezenas de vezes muitas dessas ofertas nunca foram para a minha conta bancária. Elas foram para a conta da igreja para custear e alcançar e cumprir as necessidades das igrejas. Mas é assim que Deus quer fazer as coisas. Ele quer nos mostrar, sabe, Deus quer nos mostrar que Ele é aquele que vai cuidar do meu negócio. Não, Ele vai cuidar do negócio dEle. Agora, sabe que quando você doa da sua vida de acordo com a palavra, você se torna parte dessa corrente de suprimento e você se torna o canal dos céus para a terra e Deus vai suprir. E se os homens não responderem, Deus vai multiplicar no nosso bolso e não seria a primeira vez pelo menos para mim. Agora, Deus quer usar você como parceiro, você como pessoa que pode abençoar a casa do Senhor e a causa do Senhor. Quero que você entenda que eu quero passar nesse entendimento e nesse princípio de hoje, que a Igreja Deus Primeiro, o que você pode esperar de nós é uma organização simples, pequena, mas você pode esperar o máximo da nossa doação, o máximo da nossa ajuda. Você precisa da minha ajuda? Me liga. Você não precisa? Não liga. Mas eu estarei sempre aberto. Estarei sempre disposto, assim como os pastores, a Deus Primeiro. Nós queremos atender você onde você esteja, onde você vive, onde você trabalha. Se você deseja isso, amém. Não espere que nós venhamos a invadir o seu espaço com controles, regulamentos, exigências. Nós só queremos fazer a obra do reino e é isso que tem a ver. E eu oro para que você entenda isso. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que tem colocado seus pés nesse rio chamado Deus Primeiro. Enquanto elas tenham ouvido essa palavra, que a sua luz brilhe no coração delas, que cada um dos seus princípios, dos quais nós tocamos aqui, eu oro, Senhor, para que isso se torne um sopro refrescante do seu ar, para que cada pessoa possa ser inspirada a inspirar o ar fresco do céu. Eu oro para que cada filho seu, aqui, ouvindo essa palavra, possa separar um tempo para ouvir e meditar na sua palavra, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.